Foi uma disciplina de 80%, já vou estar a fazer a festa, que ainda não sei se terminou o jogo do pego com a Brandes, mas foi 80% daquilo que eu desejava. Faltava a cereja no pote-bolo, que era ser campeão da 2ª Distrital. Quem dedicas a estes dois gols hoje? Claro, à minha família. Foram eles que me aturaram durante 27 anos, que joguei à bola. Foram eles que, quando chegava à casa, tinham o meu jantar preparado a umas horas. Foram eles que me lavavam a roupa durante muitos anos. Claro que é eles que dicas estes dois gols. Como é que classificas estes 27 anos? É assim, acho que foi 27 anos que eu tive o prazer enorme de jogar à bola, de lidar com pessoas que foram excelentes. Cerca de mais de 200, 300 pessoas que chegaram comigo, que tiveram relacionados comigo. E foi excelente. Tive o prazer enorme de jogar com grandes jogadores, ter grandes treinadores ao longo da minha carreira, grandes presidentes. Isso para mim foi um orgulho enorme. O melhor e o pior desta carreira? O melhor. O melhor. Para muitos não foi o melhor, mas para mim foi aquele pano de calcanhar, aquele lado louco que eu tive, foi o melhor. O pior. O pior da minha carreira, vou classificar que é assim, eu, sinceramente, fora do campo, não era um bom exemplo para ninguém, mas dentro do campo era um bom exemplo. É o pior que eu tenho na minha carreira. Achas que podias ter atingido outros patamás na carreira? Sim, acho que sim. Também nunca me foi dada a oportunidade para isso. Nunca me liguei empresários, nunca me liguei treinadores. Tinha o prazer de jogar aqui perto e foi isso que eu tive de jogar nos clubes que eu adorei e tenho orgulho de ter-te representado. Futuro? O que é que reserva? Futuro? Neste momento não sei, não sei. Quero estar a fazer uma pequena paragem, estar em casa sossegado, habituar-me a estar em casa e depois não sei lá o que se vê, depende dos convites, se tiver alguma coisa, algum projeto que me interesse, não sei ainda.